Gente, começando mais um vídeo de Thales of Legendia apresentado por minha Liscunha Seja muito bem vindo, peço desejar que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá, passagem secreta Seja muito bem vindo Bom, o ar ame Sexta noite é barulho Sexta noite Sexta noite Sexta noite Sexta noite Reina Reina Panal Mar Os pontos Lembre-os bem! Lembre-os bem! Lembre-os bem! Lembre-os bem! Lembre-os bem! Vamos lá pegar o baú! Ah, esse é um equipamento! Que outro equipamento! Que outro equipamento! Bom, já equipei os dois equipamentos! Vamos lá! Brasil lutou! Vamos lá! 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 Lito! DEMON FAIGE! O que você é DEMON? Abriu o baú. Ancapa. Não servia para ela, não? Ah, acessórios! Ah, acessórios! Mais dois baús. Mais dois baús. Mais dois baús. Mais um combate. Esse é um passe no parque. Lá, acessórios! Achei, cê tá. Cê tá. Ótimo! No! Não se acesse. Eu sei, eu sei! Tão... Simi, foi tão divertido! Ah, sim. É. Nois, bro. Vamos lá. Continuando aqui. Não tem nada aqui, mas... Ah, tem um lugar que isso. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Muito bem. Você trouxe isso para você mesmo. Oh, não! O caminho está bloqueado! Acho que isso foi caved-in durante o arquecimento também. Parece que nós podemos passar por um pouco. Senna, você nos ajuda? Claro. Entendi. Você três podem tomar o próximo chifre. Por que eu só usei meu cristal aeros e peguei? Não! O que é com vocês? Vocês realmente não confiam em mim, vocês? O que te daria o menos inclinamento que nós confiamos com vocês? Eu sabia! Então, você só assiste. Norma, vamos lá. Vamos lá. Você não gostou quando eu jogo com Senna. Você está ficando orgulhosa, né? Não? Você? Eu estou feliz que você perguntou. Eu venho para o legado em procurar a Everlight. O que é a Everlight, você perguntou? É uma duela miracolosa que pode dar qualquer desejo. Eu acho isso difícil acreditar. Eu estou muito entusiasmada. Eu estou muito entusiasmada. O que é isso? Eu acabei de ver o brilho que você está usando. Minha brilho? Isso é o que Senna encontrou? Oh, sim. Eu posso dar uma olhada rápida? Claro. Isso é uma espécie de pedaço. Isso é uma espécie de pedaço. Sim, meio que, eu acho. Essa cor, é similar à aquela em seus recordes. Não, não, não. Isso é muito fácil. Não poderia ter sido perto de mim todo o tempo. Mas então, novamente... Cheryl? Sim? Posso ter essa broada? Não. Não! Eu nunca posso deixar isso. Isso é extremamente importante. Uau! Ela se tornou muito sério de repente. A pedaço nessa broada nunca salvou minha vida. Descubra, Norma. Não tenta forçar ela fazer algo que ela não quer. Ok, ok. Eu não vou perguntar de novo. Isso é melhor. Então, venda para mim. Ei! 50 de E aí! 50 de Você cheapskate! Nós temos isso. Vamos lá. Não. Ele apareceu no pior momento possível. Mas eu ainda não me engano. Eu não me engano. Senny, Cheryl... Vocês dois realmente não se veem como os outros. Você tem outros irmãos ou irmãs? Oh... Eu tenho uma irmã anciã... O que você importa? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Vamos lá... Flutu. Não. Deu. Deu. Ah, está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, olha. Não sei quem é por aqui. Não estou vendo, é um baú muito. Nós nunca perdemos. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá para a bola. Dê umas escadas. Baú. O que é isso? Desculpe, esqueci de ir fácil em você. Vamos salvar aqui. Nem sei qual seria. Acho que é isso. Não. 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 Vamos lá subir aqui. Vamos lá. 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 A porta... Isso não vai apavorar. Isso não está desacogando. Nós vamos pegar o monstro. Rênard, Norma,開a a porta. Oh, não vai abrir com apenas os dois de nós. Zeni, Zee, ajuda! Nós não podemos! Vamos! Chloe! Não você também, Will. Norma, encontre uma maneira de abrir essa porta, agora! O que eu devo fazer de mim mesmo? Adivinha, brother. Não, não, ela abriu! Eu... eu não fiz nada. Vamos lá, todo mundo! Nós podemos sair! Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo. Até lower! Tchau! Obrigado.